É um prazer receber você no curso Afiliado do Zero 2.0 Essa é uma evolução do nosso curso 1.0 e nele você tem exatamente o que você precisa para começar a desenvolver o seu negócio como afiliado profissional Nesse curso você vai encontrar conteúdos que vão te possibilitar evoluir e começar a sua carreira na internet para que você comece a ganhar muito dinheiro dentro desse negócio Mesmo que você já seja uma pessoa experiente eu te garanto que aqui você vai ver coisas que você nunca viu e você vai ver estratégias que vão fazer você evoluir de uma forma disruptiva Dentro do curso Afiliado do Zero 2.0 você vai ter profissionais treinados, mentorados por mim profissionais premiados que vão entregar para você, além de conteúdo, muita experiência profissionais que já erraram muito e vão te mostrar realmente os caminhos para trilhar essa jornada como afiliado profissional Nosso objetivo é te mostrar como vender todos os dias te mostrar como ter um negócio consistente e perpétuo Você vai entender exatamente como escalar e como começar independente do seu nível atual dentro dos empreendimentos na internet Então bora comigo que a gente tem muito conteúdo e muita experiência para distribuir para você nesse curso fenomenal Então bora junto e até a próxima aula Tchau 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 Tchau